Fala galera voltamos aqui com o nosso jogo Call of Duty Warzone, nós estamos jogando aqui com um novo armamento que é a FN SCAR 17, se você não sabe que armamento é esse daí eu vou passar aqui para vocês já no nosso canal, se você não é inscrito no canal se inscreve e já deixa seu like e já compartilha com a galera, nós estamos jogando com esse armamento para tentar fazer um pequeno detonado dele aí, não sobre baixas mas os itens que tem de série dele aqui ó, nós estamos jogando para tentar desbloquear todos os itens dele, para ver como é que é a eficiência desse armamento aí com todos os itens full, completo nas próximas partidas no meu M4A1, no último vídeo que eu fiz aí já tem um tempo que está no canal, consegui jogar com ele, consegui liberar todos os itens daqui ó, deixei ele tudo liberado, só que a questão aí vai depender de como você joga né, porque tem muito cara bom no jogo aí, você não consegue fazer as baixas necessárias aí, mas o mínimo aí que eu consegui jogando foi 7, 8, mas vai depender do jogador aí e a configuração que vocês fizerem aí no jogo de vocês, então aqui galera eu consegui montar esse kit aqui ó, no último vídeo aí, vamos tentar ver se vamos ter sucesso no jogo aí, vamos ver se libera mais algum item para nós aí, então esse daqui é o FN SCAR 17, já tá com vários acessórios que eu consegui colocar aqui, mas tem muitos ainda para desbloquear, só que para poder desbloquear e aí nós temos que estar jogando e acertar os nossos oponentes aí, para ir liberando os itens tá, e aqui vai mostrando os níveis aqui da arma ó, estamos no nível 26, falta bastante jogo ainda para nós liberar mais coisas, aqui nos adesivos galera, liberou para mim aqui, foi o armado até os dentes, que é essa, acho que é uma espécie de um lobo aqui, liberou para mim, e liberou também esse daqui ó, vou deixar salvo ali já, então esse item aí eu consegui, para quem não sabe ainda, consegui pegar ele, foi aqui ó, acho que no passe de batalha aqui que ele liberou daí, tem uns stickers aqui ó, aí eu passando por aqui ontem, e vi que ele estava grátis daí, esse daqui liberou ó, tá escrito grátis aqui, tá escrito grátis aqui, eu consegui pegar ele, deixa eu ver esse daqui, tá esse daqui não, mas se você tiver algum item aí previ, que liberou para vocês, vai aparecer aí, vamos deixar de falação, vamos para a nossa gameplay, vamos ver o desempenho do nosso fuzil aí, eu costumo sempre jogar no saco de quartetos, que eu acho que é onde dá para você, fazer mais abates aí, ou baixas, e conseguir estar liberando itens para o armamento de vocês aí, beleza? só lembrando aqui, deixa eu voltar aqui, que esqueceu a configuração que ia pôr nele, tá, eu coloquei o cabo de fita aderente aqui, deixa eu ver no vantagem aqui, esse infligir efeito lacerante, eu acho que vou deixar instalado nele, vou ter que substituir um item daqui, vou tirar essa, esse acoplamento, e vou deixar esse item aqui, que acho que dá resultado no jogo, agora vamos para a partida aí, vamos ver o que vai dar, verificar armas e equipamentos, aguardar para a mobilização, vou tentar fazer o aquecimento nosso aqui, tem um cara vindo aqui, eu acho que ele vai acertar nós, né, já derrubamos ele aqui, só espero que na partida seja assim, não, preparação terminada, agora você mobiliza para o Warzone, quase acertou, cara, saque, dinheiro pode ser assegurado através de contratos, bilhagem e alvos, deixa eu marcar um ponto aqui, já marcar, já pularam já ali também, vamos pular mais adiante aqui, tentar cair no meio galera, lá naquela reservinha ali, tem uma casinha bem no meio ali, local aqui meio escondido, se passa próximo aí eu caio aqui ó, não tem muito item, mas já dá para dar uma, preparada na nossa arma aqui, Alvo da caçada derrubado, muito bem, então os caras já derrubaram o alvo da caçada aí, já liberaram alguns itens para nós aí, não sei se vocês viram, agora nós vamos para a partida aqui, vamos ver quantas baixas nós vamos conseguir com essa nova mira aqui ó, se você consegue com o shift mudar a visão com térmica e a padrão, um, um, E aí Mataram o pessoal aliado acima Chegaram Carreira galera Carreira galera Já vai acertar uma desfila da puta Conseguimos abatê-lo na partida Já deu sucesso com a nossa FF17 Só que o cara veio por cima Desgramado Meu parceiro Estão jogando em grupo Estou em 4 pelo visto Estou em 4 pelo visto Pelo visto que os caras estão jogando em dupla Estou aí fodido E derrubaram ali com aquele jipe Radar pessoal aliado acima Estou no meio do Pelo menos um ali galera No meio da puerta Soltado inimigo ao caminho! Inimigo da área, inimigo da área! Só que eu vou falar para vocês, é a mira que está dando certo para mim. No meu caso aqui, que eu estou jogando. Vai ter que ser aquela mira de ponto único. Veja o movimento! Então galera, a mira que está dando certo para mim é essa daqui. Se liberar uma outra, acho que vou pôr ela. Porque para mim essa daqui é meio complicado mirar, não sei porquê. Mas acho que melhor para mim seria essa daqui. Vamos ver se nós conseguimos mais algumas baixas aí no jogo. Conseguimos três até agora. Tem dois caras aqui galera, vamos ver. Tem dois caras aqui galera, vamos ver. Vamos ver. O cara veio aqui no suporte. O cara tinha dois aqui no meio. Dois caras em cima da torre, ali me pegou. Em cima da torre e em cima do prédio ali ó. Então nossas baixas aí subiu para cinco agora. O nosso FN SCAR 17 aí. Vou voltar lá de novo. Ó, cinco baixas até agora. O nosso FN SCAR 17, eu só coloquei aquilo aí cabo aderente lá. Tirei a punha dura Ranger. Acho que é com a punhadura Mercenário. Já deu resultado aí no nosso FN SCAR 17. E que nem eu estava falando para vocês, a mira que eu estou dando muito bem para jogar cara, só é aquela de pontinho vermelho. No caso, essa daqui ó. Essa daqui que acho que é térmica, eu não curti muito não. Então vamos com essa daqui. Então vamos com essa daqui. Então vamos com essa daqui. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, galera, terminou nossa partida aqui, devemos tirar aí, precisamos fazer cinco baixos no jogo aí, ó. Vamos ver quais itens liberou pra nós aí na partida. Ó, conseguimos cinco baixos, tá razoável esse nível aí, por ser os primeiros jogos com a FN Scar 17 aí, só vamos ver se liberou item, né, pra nós estar equipando ela. Tivemos de rank aí. Ó, liberou, cara, ó, já ficou de boa ali já o nosso FN Scar 17, hein. Eu vou sair daqui, ó, nós vamos no armamento agora aqui. Com aquelas quatro baixas que fizemos lá, nosso FN Scar 17 aí já liberou uns itens, quatro, não, cinco baixas. Já consegui liberar alguns itens aí, interessante, pelo visto. Ó, galera, liberou o cano aqui, ó, vamos ver aqui, o que que melhorou de... para nós aqui. Tô no cano aqui, temos esses dois, não liberou, liberou esse daqui, ó. Ó, ali aumenta a velocidade de saída de... aumenta a velocidade... tá rodando muito rápido, não dá pra ler, cara. Mas vamos... é, eu tô tentando ler aqui, mas tá muito rapidão, ó, a escala... a leitura ali. Mas vamos ver o que interessa embaixo aqui, alcance de dano, velocidade de projetos e controle de recuo. Tá, vamos instalar esse cara aqui agora, ó. Deixa eu ver o que que eu vou tirar aqui, velho. Eu acho que eu vou tirar a boca aqui. Ó, aqui acho que dá uma melhorada, hein. Beleza, colocamos esse nosso novo cano aqui. Liberou vantagem também. Mãos leves. Rapidez de recarga. Deixa eu ver na coronha aqui. E um pouquinho na coronha. Deixa eu fazer um teste. Então, estamos com a coronha padrão. E colocamos mãos leves. Esse daqui é novo. Que é o... Cabo aderente granulado. Acoplamento aqui. Deixa eu... Ah, tem a padrão, galera. Vou pôr a padrãozinha aqui, ó. É, mas vou ter que substituir também. Não adianta muita coisa. Então, vamos tentar jogar na próxima gameplay com essa configuração aí. Deixa eu só mudar essa camuflagem aí. Vou pôr essa daqui. Então, na próxima gameplay, vamos estar jogando com ela. Com esse novo cano aqui. Que dá uma melhora... Significante pra nós aqui, ó. Dá o alcance de dano, velocidade de projetos e controle de recuo. Os gráficos aqui ficou bem balanceadinho, quase, ó. Então, vamos ver. Ele, ó. Melhorou um pouquinho no alcance. Se o dano tá padrão. E a precisão. E controle aqui. Tá quase saindo da barrinha aqui, ó. Então, nos vemos até a próxima gameplay com esse nosso novo fuzil aqui. O EFN Sky 17. E vamos jogar com a mesma lente por enquanto. E vamos jogar com a mesma lente por enquanto.